O Jornal Informante dá mais um grande passo para ficar ainda mais próximo do seu leitor e da comunidade farropilhense. Desde esta terça-feira, o jornal passou a circular duas vezes por semana. Sempre às terças e sextas-feiras, o jornal bissemanário foi lançado no dia da comemoração dos 15 anos de criação do veículo de comunicação. A edição de número 777 marca o avanço e a chegada duas vezes por semana na casa e nas mãos do leitor. O editor-chefe do Jornal Informante, Ramon Cardoso, contou à reportagem da TV Serra de que o projeto de tornar o informante um jornal bissemanário vinha sendo pensado há algum tempo. A gente pensou durante algum tempo essa possibilidade de estar mais inserido na comunidade mesmo. A gente sabe como com o período que aconteceu ali de pandemia e crise sanitária, as prioridades eram outras. Houve um certo distanciamento até mesmo do convívio social, dos eventos e tal. E agora com essa retomada a gente percebeu que era um momento de repente de dar um passo a mais e de repente retomar essa proximidade que a gente sempre teve com a comunidade e a partir de uma novidade. E a novidade que a gente está implementando é o Jornal Bissemanal. A gente já tinha essa ideia há um tempo atrás, eu vou até te confidenciar isso, lá por 2014, 2015 a gente chegou a cogitar essa possibilidade. Só que o momento econômico era um tanto conturbano, não que hoje seja um momento fácil, obviamente, mas um momento econômico favorável o Brasil nunca teve. E aí a gente acabou abortando a ideia, mas acho que agora é o momento e veio a calhar junto com os 15 anos. E a gente tinha ideia, naquela ideia inicial, de fazer edição na terça e na sexta, que dá uma distância considerável de uma para a outra, dá tempo para poder dormir algumas horinhas por dia, poucas, mas algumas, por noite. E aí a gente decidiu agora implementar, as edições estão saindo na terça e na sexta. Só não sai quando tem feriado nos dias, mas são poucos ao longo do ano. Então, terça e sexta tem Jornal Informante, já a partir dessa, no dia 7 de março de 2023, que é o dia do nosso aniversário de 15 anos. Qual é a proposta com esse projeto? Porque, na verdade, teremos mais conteúdo, teremos mais informação. Essa decisão também leva muito em conta pensando na comunidade farropilense? Isso com certeza, né, Leandro? A gente consegue, de certa forma, ter uma cobertura melhor, especialmente do final de semana, dos eventos do final de semana, que era uma coisa que, às vezes, chegava muito conteúdo para a gente na redação na sexta-feira, de um evento que acontecia na segunda ou na terça, e depois é aquela história, você vai reportar o que aconteceu, já é notícia velha, o pessoal quer... E a gente, assim, sempre trabalhou numa linha editorial de antecipar conteúdo, de produzir a pauta, de, enfim, fazer pautas diferentes, chamar para o evento muito mais do que cobrir o evento, porque eu acho que o mais interessante é isso. Então, a linha editorial nesse sentido, a gente conseguir fazer essa cobertura do final de semana e, mesmo assim, conseguir também abordar os temas que vão ocorrer ao longo da semana e que abraçam nesse intervalo de tempo entre as duas edições. Claro que a edição de tese lá tem algumas particularidades. Por exemplo, a gente manteve a coluna social, que fez uma questão de ter, enfim, pelo bom aceite que a Valéria tem na comunidade, ela é muito engajada, muito antenada em tudo o que está acontecendo, a gente fez questão de que ela mantivesse e abrisse o jornal, inclusive. A página 2 abre com a coluna social, que ela vai repercutir um pouquinho dos eventos do final de semana, mais a cena noturna, a Valéria Apilhense. A gente não tem matéria especial, que a matéria especial é mais trabalhosa, e a de sexta geralmente sai em duas, três, quatro páginas, às vezes, então é difícil de viabilizar a tempo. Ele não tem o Insight, que é o Caderno de Cultura, por motivos óbvios também, porque as pautas culturais estão mais voltadas ao final de semana. Tem algumas particularidades, mas algumas editorias a gente separou, o Insight, que é o nosso Caderno de Cultura, vai virar uma editoria quando tiver pauta de cultura. Então é mais ou menos isso, mas as outras editorias seguem o curso normal, apenas com uma cobertura mais ampla na questão que envolve realmente o colunismo social. A gente tem um novo colunista, que é o Gilberto Calafazzo, que está estreando. Enfim, a gente vai ter colunistas na terça, o Gilberto e o Lauro, e nas sextas vão continuar a Rita, a Fabrício, o Egui e o Guilherme, se revezando a cada 15 dias. E basicamente é isso, uma edição mais ativa, mais dinâmica, com as pautas mais pontuais, nesse sentido, uma cobertura esportiva também um pouquinho mais acentuada, por conta dos eventos que geralmente acontecem no final de semana. A proposta, então, é valorizar bastante os eventos do final de semana, dar uma visibilidade. As pessoas ainda gostam muito de ver no jornal a foto, ler a matéria. Isso também levou em consideração na tomada de decisão do projeto? Isso não tem a menor dúvida. Foi importante você ter colocado esse ponto, porque a gente, quando teve essa questão da pandemia, que ela implicou também uma readequação de custos para todo mundo, a gente teve que suprimir algumas páginas da edição. Então, a gente não tinha mais condição de viabilizar todo aquele conteúdo que a gente viabilizava em outros tempos. E as pessoas até diziam assim, de repente a gente recebia a informação de um evento na sexta, para outra sexta já tinha uma demanda represada, e tu já tinha outros assuntos, outros conteúdos para colocar. Então, a gente também foi pensando nisso, de ser mais ativo e conseguir abraçar também esses outros eventos, que, porventura, pela distância temporal entre uma edição e outra, a gente tinha certa dificuldade de inseri-los, também muito por conta desse enfogamento de custos que vigeu no período da pandemia. Agora, a gente espera que sejam águas passadas mesmo, e que a gente consiga ir. Mas o projeto já estava sendo gestado, digamos assim, há uns seis meses, e ele foi acelerado no final do ano passado para o início desse. Com certeza também é uma oportunidade para a própria comunidade, novos contratos de trabalho, também a equipe vai melhorando, vai trabalhando um pouco nesse sentido também. E eu queria te colocar, a gente sabe que hoje tudo caminha para o lado digital. O jornal não descuida disso também, mas a presencialidade, o jornal físico ainda, sobretudo o interior, ele conta muito? Com certeza, né, Leandro? Tu é da velha guarda como eu, né? A gente é o jornalismo raiz, né? Não o jornalismo Nutella. Não, mas assim, na verdade, a gente fala brincando, mas acho que é espaço para todo mundo, né? E acho que o que preza mesmo, o pessoal diz, ah, porque não sei o quê, quando começou o cinema, disseram que a TV ia acabar, né? Quando surgiu a TV, disseram que o rádio ia acabar. Então, acho que tem espaço para todo mundo, e o que vai pautar realmente a valorização do produto não é a qualidade editorial, né? E quanto a isso, a gente está muito seguro, né? A gente vai continuar produzindo esse conteúdo completamente voltado ao município, né? Aos interesses da comunidade, e fora daqui, só se tiver forroplência envolvido. Então, essa é uma bandeira que a gente tem, sempre teve, né? Claro que a gente vai cuidar também dessa questão. Já tem uma pessoa responsável. Agora, para cuidar um pouquinho dessa parte de rede social, de site, que é necessário, não tenho a menor dúvida, né? Não é porque eu realmente não domino a área, e não domino quase nada, né? A área que eu não venha considerar a área importante, né? A área importante também, ela vai caminhar junto com o impresso, né? Mas eu acho que a sedimentação do impresso também pode alimentar o digital, e o digital também pode alimentar o impresso, né? Acho que é uma via de mão dupla, e a gente vai trabalhar nessas duas frentes. Bom, então, onde o jornal chegava nas sextas-feiras, agora chegará nas terças-feiras também, é o semanário bissemanal de Farroupilha. Justamente, justamente. É o bissemanal. Eu presumo que o pessoal vai tomar um susto nessa terça-feira aqui, embora a gente já tenha falado nas edições anteriores, né? Que, especialmente na última, a gente já tinha comunicado até em matérias, na última sexta, falando abertamente e tal. Teve gente que manteve contato comigo hoje, né? Disse, ah, não pode colocar isso aqui. O que tu acha dessa informação? Renderia uma pauta. Eu disse, olha, para amanhã não dá, né? E os caras disseram, mas amanhã? O pessoal já achava, mas hoje é quinta, né? Não sei o que o pessoal andou fazendo no final de semana. O pessoal andou bebendo demais, já estava com o fuso horário trocado aí, né? Mas, na verdade, é assim. O pessoal disse, ah, não, vem amanhã, vai circular. E o cara era assinante. Eu disse, pô, tu não leu o jornal? Eu disse, pô, eu não li essa parte, eu não li. Então, muita gente vai tomar um susto, né? Espero que seja um susto positivo, né? Que eles gostem do conteúdo que foi produzido com muito amor, muito carinho, muita atenção, né? E, a partir de agora, a gente vai ter que se readequar a essa nova dinâmica, né? A gente tinha um prazo temporal ali de trabalho que ele está enxuto agora e a gente tem que trabalhar por essas outras nuances mas tudo se ajeita, né? No início ainda é um pouquinho mais difícil de se adaptar mas depois, com o passar do tempo, vai ser mais fácil até a informação vai chegar de maneira mais tranquila o pessoal vai entender como funciona essa nova dinâmica, né? E, a partir daí, as coisas fluem de maneira mais natural. Camão, obrigado. Parabéns a ti e a toda a equipe. Sucesso, vida longa. Fagopilha é o presente para a Fagopilha. Imagina, imagina. Eu que agradeço. A gente se sente muito feliz, né? A gente trabalha para a cidade como vocês, a TV Serra também, né, Leandro? A gente tem uma relação sempre muito próxima muito harmoniosa, né? A gente está no mesmo barco, né? Está lutando pelo bem da comunidade e, enfim, espero que o pessoal goste aí te agradeço pelo espaço disponível, né? E vamos em frente, né? Trabalhando por Fagopilha. O Jornal Informante tem a sua redação no bairro Planalto e agora chegará aos seus leitores duas vezes por semana. TV Serra Comunidade. Repórter Leandro Adamatti.